Música E aí pessoal, vamos fazer um jogo? Olá meus queridos amigos, vocês que estão aí se perguntando Cadê o Paulo, onde ele se meteu? Então galera, eu estou aí no final do ano, nesse final de ano Tem muitos projetos para ser entregues antes do recesso Que vai do dia do Natal até depois do ano novo Ou seja, a empresa que eu trabalho, ela tem ali alguns prazos para ser cumpridos Então, devido a isso, eu praticamente não consegui fazer vídeos Porque eu fiquei resolvendo todos esses problemas e tal Mas eu decidi trazer um vídeo, agora são 6 horas da manhã Para vocês verem como é que está a coisa Eu decidi fazer um videozinho para vocês Não dando continuidade aos projetos, mas sim fazendo uma coisa interessante Que os pessoal já haviam me pedido há algum tempo Por quê? Porque vai ser algo interessante também para eu retomar A fazer os vídeos das séries do jeito que vocês gostam Então vamos lá O projeto de hoje, galera, vai ser fazer um esquema de chuva Uma galera tem que me perguntar Paulo, como que faz chover no game, etc Então eu vou tentar reproduzir aqui um esquema de chuva Lembrando que eu não fiz nenhum teste antes Logo, se eu não fiz nenhum teste antes, tudo que eu fizer aqui agora Vai ser tirado da minha cabeça Eu não peguei em nenhum lugar também Então vai ser tudo tirado da minha cabeça Então pode ser que ocorra falhas e erros, etc E se eu não conseguir resolver alguma coisa Pode ter certeza que eu vou complementar em outros vídeos Mas eu creio que não vai ser tão difícil a gente fazer o que a gente pretende não Então vamos ver aqui, rain Então esse aqui vai ser o nosso projeto de chuva Para fazer esse negócio de chuva Eu vou importar algumas coisas aqui Por exemplo, vamos ver O que eu vou precisar Partículas Deixa eu ver se partículas Talvez partículas eu precise O que mais? Skyboxes eu vou precisar também Tem dois terrain assets Acho que eu vou usar os terrenos Enfim, tem outras coisinhas aqui Mas acho que isso daqui vai ser o suficiente Vamos colocar o carácter controle Só para a gente poder se movimentar No nosso ambiente aqui Certo? Então eu pretendo fazer um esquema de chuva Que vai ser bem simples É óbvio que depois vocês podem usar outras coisas para melhorar O esquema de chuva Que é bem interessante É sempre interessante a ajuda de vocês Para melhorar os nossos projetos Certo? Inclusive vocês podem deixar outras soluções lá no fórum Basta você entrar no fórum E deixar um tópico lá Tem muita galera que vai lá e comembranta Eu ando meio ausente do fórum Pelo mesmo motivo que eu ando ausente dos vídeos Então se você espera que eu compareça ao fórum Foi mal De vez em quando eu apareço lá no grupo do Facebook Mas é bem raro assim Eu tento ajudar alguém Uma pessoa ou outra Que está com alguma dúvida lá Mas Eu creio que agora nesse recesso aí Vai dar para fazer bastante vídeo para vocês aí A gente vai poder caminhar bem Bem rápido aí com nossos projetos Vamos lá filho Abre aí Ele está importando todos os Os Paranaui que eu pedi para ele importar É galera Saudade de fazer vídeo para vocês Correria não tem como galera Eu até estava quase pensando em fazer um videozinho Falando Ó galera Vou voltar só o ano que vem Mas eu não acho justo Assim Vamos Vamos fazer o que dá para fazer Né Afinal de contas o ano não acabou ainda Vamos Tentar adiantar o máximo de coisas Possíveis Né E se você está gostando Do canal Se você Tem alguma sugestão para o canal Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários falando Ah Paulo Continua os projetos É bacana ver É legal ter a participação de vocês No canal também Porque isso incentiva eu continuar Então lá Abrimos aqui o projetinho Lembrando que essa versão da Unity Minha aqui É a 4.3 Não é a 4.3.1 Eu ainda não atualizei ela Fiquei com preguiça de baixar Mas Está valendo O importante que está aqui Bom Está aqui o nosso projeto em branco Né Vamos lá Vamos criar aqui um terreninho básico Só para a gente poder É Fazer de conta Que o nosso Projeto Está funcionando Né Para a gente ter um ambiente Para a gente explorar Então vamos lá É Vamos criar Um outro terreno Né Criou um terreninho aqui Ele está extremamente gigante Vamos diminuir ele aqui Colocar apenas 500 Opa É muito grande assim Por 500 E o tamanho máximo Eu vou colocar 100 Então lembrando Isso aqui é a altura Isso aqui é a largura Né Largura e E tamanho Né Basicamente isso As resoluções e detalhes Eu vou deixar do jeito que está mesmo Tá Ok Mesmo assim Ainda tem um Belo de um terreno Né Deixa eu ver aqui É Não tem problema Vamos usar o terreno assim mesmo Vocês podem mudar para isométrica Às vezes fica até mais fácil Para vocês Criarem alguma coisa E tal Deixa eu só ver se ele salvou As configurações que eu dei para ele Sim Ele salvou Na altura ele não salvou 200 Aí Acho que agora Tá bacana Tá Vamos pegar aqui Nosso terreno Usar um brushzinho Isso aqui eu sei que vocês já sabem fazer Vocês já fizeram um milhão de vezes Né Tem aí no canal Né Dos vídeos antigos Inclusive Mas Se você nunca viu Tá aqui Como fazer terreninhos Né E etc O passo Deixou muito Muito fraco Ô meu Deus Deixa eu aproximar aqui Acho que eu estou na ferramenta errada Sim Estou na ferramenta errada Sou uma mula Isso aqui é o que vai fazer aumentar o terreno Aí Agora está certo Pronto Então Só para a gente fazer um terreninho básico Vamos lá meu filho Faça o terreno Aí Isso aqui vão ser Tipo umas montanhas Coisa linda de Deus Não Aí Começou de manhãzinha Começou a aparecer os caminhões Então se começar a ficar barulhento aí Galera Foi mal Não tem jeito né Enquanto eu não Ficar rico o suficiente Para comprar um estúdio Sempre vai ter Barulho Enfim Acho que está bacana O formato do nosso terreno Aqui Vamos só dar um desnível Aqui para o meio Opa Está muito Vamos tirar um pouco de opacity Aí Só para Dar uma Demarcada no terreno Para ele não ficar tão regular Assim E já é Certo? Então se vocês olharam aqui Está o terreno Bonitão Cheio dos Paranauê Bom Vocês sabem fazer terreno Eu não vou ficar enrolando muito nisso não Só vamos pintar ele aqui um pouquinho Adicionar uma textura Uma texturinha de pedra Beleza Agora a gente pode adicionar Deixa eu editar essa textura Que eu quero que ele seja maior Vou colocar 30 por 30 Isso Beleza E posso adicionar aqui Uma textura também de grama Opa Contrário O que eu quero Aí Está aí Esse aqui é o meu terreno Está muito bonito não Mas está valendo Agora Vamos adicionar aqui Um personagem Essa minha câmera Eu vou apagar Vou adicionar um personagem Primeira pessoa mesmo Colocar ele para o meio do mapa E está beleza É um senhor mapa Então Lembre-se Nunca da esfera Passar o terreno Senão ele vai cair no limbo Deixa sempre ele acima do terreno Para vocês não terem problema Ok Então está aí Nosso personagem Que consegue andar Visualizar E coisa e tal Vocês estão em duas maneiras De fazer o Skybox No caso Como a gente vai fazer O sistema de chuva Eu vou fazer o Skybox Usando O Edit Render Settings E aqui a gente tem A opçãozinha do Skybox Já tem alguns para a gente Aqui De dia E etc Ok Vamos pegar Um neutro Assim Mais ou menos assim E esse Ambiente Light Vamos alterar também Porque ele está muito escuro Vamos colocar coerente a luz Vou deixar ele branco Porque ele é como se tivesse Uma luz de sol Se você apertar play aqui Vamos ver Está bonitão Um dia ensolarado Coisa linda de Deus Certo? Ok Bom Então o próximo passo galera É a gente criar O nosso sistema de chuva Para isso A gente vai ter que adicionar Criar uma partícula A gente vai ter que criar A nossa chuva aqui De maneira que depois A gente consiga alterar Os valores da nossa chuva E fazer com que A gente tenha o efeito de chuva Certo? Então o que a gente vai fazer Basicamente Se vocês voltarem aqui No Render Settings Vocês tem essa opçãozinha Fog Repara o que ela faz Ela deixa Meio nebuloso Assim A coisa Então a gente vai Alterar esse valorzinho De fog aqui Certo? Essa densidade aqui Também a gente pode alterar Então tipo Se a chuva é muito apertada O fog está bem alto Se a chuva tiver Quase nada Então o fog está zero E assim por diante A gente pode alterar Esse valor O ambiente lá A gente também pode alterar Então começou a chover Vai ficar algo assim E outra coisa Que a gente pode alterar Também galera É isso aqui No material Do Skybox A gente pode alterar Esse valor aqui Então a gente sabe Se ficar Chuvoso A gente pode alterar O valor da cor Aqui Vocês vão ver Que ele vai Ficar bem chuvoso Deixar mais ou menos assim E fica bem bacana Então Isso alterando Junto com A cor do dia Que está branco Vai dar uma impressão De chuva Algo do tipo Mais o fog Que está zero Aqui Opa Zero Deixa eu ver Tem exponencial Vamos colocar linear Fica mais fácil De ajustar o valor Ou não Exponencial É ruim Acertar um valor aqui 0.05 Acho que esse é um bom valor Opa Não foi 0.05 Não Caramba Não estou conseguindo digitar Aqui no meu teclado Galera Enfim Mas dá para alterar Por lá Depois 0.1 Zero Não dá para colocar o outro zero Aqui Bizarro Engraçado Engraçado Que aqui Eu consegui 0.7 Mas enfim Acho que por código Dá para alterar esse valor Então Teria algo Mais ou menos assim Vamos pegar um azul Um azul E a gente faz A chuva Rolar Tem que ser um azul Mais ou menos Na cor do céu Certo Ambiente light Se eu apagar ele Ambiente light está bacana Acho que é mais a cor do skybox mesmo Que talvez a gente tenha que alterar Inclusive a gente pode alterar até o próprio skybox Enfim Vamos lá Primeira coisa que a gente vai fazer É a partícula de chuva Certo A partícula de chuva A gente vai criar uma nova partícula Create other particle system Então repare aqui Que ele tem Um sistema de partículas Certo Que ele está fazendo Um movimento Qualquer A gente vai pegar Essa partícula aqui E vamos girar 90 graus Então Vocês podem segurar o ctrl Clicar na linha azul Aqui E girar Que ele vai tentar girar Era para ele girar Em fatores Iguais Mas o motivo Aí Começou a funcionar Beleza Então está apontando para baixo Ou não Ainda não está girado completamente Galera Dá para alterar aqui Colocar 90 90 Menos Colocar 0 aqui Pronto 90 90 0 Beleza Ele está apontando para baixo agora Então se eu chegar perto do meu play Vocês vão ver que está caindo alguma coisa Certo Bom Aí a gente vai alterar Esses valores aqui Da nossa chuva Dessa partícula Que vai ser a nossa chuva Bom Aí tem a duração Tanto faz duração Porque a gente vai deixar sempre looping O que vai mandar É a quantidade de partículas inicial Que ele tem o máximo de partícula E aqui em emissão A gente tem a quantidade de partícula Esse valor vai ter que aumentar Por exemplo Se a gente tiver uma chuva bem densa Vou colocar aqui 500 Né Então agora repare Está chovendo Para dedão Só que a gente vai ter que alterar O lifetime dela Né Repare que Que ela está morrendo Vamos lá Se a gente quiser Fazer Com que A duração dela Fosse 1 Vamos ver se a duração dela Fosse 1 Não Esse aqui não vai alterar o problema A gente pode tentar alterar aqui O lifetime Deixar ele bem grande Aliás Bem pequeno 0,1 1 Está chovendo bastante Né E aumentar também a velocidade Então a velocidade A gente pode fazer assim Ó Vai chover Muito Certo Outra coisa que a gente pode alterar Aqui também É o shape O shape ele mostra a forma De como essa chuva vai Vai cair Né Ele está em cone Eu vou transformar ele em box E aí nesse box Eu vou aumentar os tamanhos Repare como está ali Acontecendo o mapa Eu vou pegar aqui E criar mais ou menos O tamanho do mapa Nosso mapa é 500 O Y Acho que pode ser Assim mesmo 500 Não O Z está certo O Z a gente pode deixar 1 O que eu vou alterar na verdade É o Y mesmo 500 Aí Parece que está nevando Nesse exato momento Né Mas funcionou o esquema Aqui a gente pode até Tentar aumentar um pouco Talvez Não vai resolver muito É Pode ser que resolva Aí Algo assim Só para cobrir o mapa Né Esse esquema aqui A gente pode deixar Ele mais ou menos No meio do mapa Então 250 Aqui 0 250 Beleza Exatamente no meio do mapa Né Só que aí 500 partículas Ficaram poucos Mil partículas Sei lá É 500 partículas ficaram poucos Eu quero mil Opa Botei 100 Mil partículas Né Algo assim Deixa eu apertar play Só para a gente dar uma passeada Nesse Esse treco doido Que a gente fez aqui Tá Mais ou menos Mais ou menos Sacomé Ok Vamos ver o que mais A gente pode alterar aqui Para deixar A nossa chuva mais legal Handle Direction Não é legal Aqui vocês viram que ela fica Meio louca O ideal é que ele faça assim Acho que a velocidade A gente pode aumentar bastante Vou botar 50 Isso 50 é bacana O tamanho das partículas Tá 1 Quero colocar 0.5 Deixar menor Se eu fizer uma loucura Aqui de colocar Sei lá 10 mil partículas Lembrando que Quanto mais partículas Mais pesado fica Aí fica uma chuva Nervosa Então 10 mil partículas Dá mais ou menos Uma ideia de chuva Se você olha para cima Você vê as gotinhas Caindo Certo? Ok Então é mais ou menos Esse o esquema Repare que Elas estão passando Muito rápido Pelo chão O que a gente pode Tentar fazer Tem um esquema aqui Mas não sei se vai dar certo É colisão Colisão A gente pode falar Qual transforma Ele vai colidir Com o terreno Só que aí repare A chuva está batendo E voltando E aí dá para a gente Alterar algumas configurações Da colisão Aqui O bounce O bounce Seria o tanto Que ele vai retornar Vou colocar 0 Aí o que acontece Ele colide no terreno E para Talvez seja mais interessante Que fique assim Ó Então vocês estão vendo A chuva Caindo no terreno Certo? Acho que Dessa maneira Já é interessante Bom Se vocês quiserem fazer Que ele não fique tão pesado Né? Vocês podem diminuir Esse camarada aqui Né? Vamos colocar aqui Em vez de colocar 10 mil Vamos colocar apenas mil A diferença é que a gente vai fazer Com que esse camarada Seja menor Vamos colocar aqui 50 Por 50 Por 0 E vamos adicionar ele Como filho do player Na posição 0 Repare o que vai acontecer 0 0 0 Aí a gente sobe um pouquinho Se vocês colocarem como filho do player Reparem A chuva vai ficar mais constante Na tela Ficou uma coisa meio estranha Talvez Não ficou tão natural Como estava antes Mas isso é por causa Do tamanho das partículas Também Vocês podem tentar diminuir mais O tamanho das partículas Colocar aqui como Ou simplesmente alterar O tipo do material Das partículas Que vai dar uma ajeitada Vamos ver se a gente consegue Agachar alguma coisa aqui Em render Vocês podem alterar O tipo do material Se vocês quiserem colocar Uma imagem Por exemplo Está chovendo estrela Água Ou neve Sei lá Que bagulho é esse O certo seria A gente criar Uma partícula nossa De chuva Pelo visto aqui Não tem nenhuma Certo? Então O que a gente vai fazer É criar Vamos criar uma imagenzinha Rapidinha aqui Deixa eu abrir o Photoshop Pode ser qualquer imagem Mesmo Mas o Photoshop Eu acho bacana Vamos abrir O Photoshop Vamos Vamos Aí Abriu Criar uma nova imagem Vou colocar Sei lá 2,5,6 Por 2,5,6 A nossa imagem Ela já vem com fundo transparente Porque quando eu criei aqui O meu arquivo Eu pedi para ser transparente Normalmente vem branco Mas aí vocês podem configurar isso No software de vocês Aqui no meu já vem como transparente É ideal que seja transparente Porque vocês já vão entender Eu vou criar uma camada a mais aqui Colocar ela por baixo E pintar ela de preto Certo Coloquei ela preta Aí galera O que eu vou fazer é o seguinte Vamos criar uma chuvinha aqui Uma partícula de chuva Como que a gente faz isso? Vamos pegar Vamos ver Você Essa beziar aqui Aqui Até aqui E aqui A gente Define A gente vai preencher o demarcador Traçar demarcador Essa é uma boa Só que Eu não quero Espera aí Antes de colocar a cor que a gente quer Eu quero branco Então vamos lá Novamente Traçar demarcador Tenta colocar esse simular pressão Que ele vai dar um efeito bacana Olha lá E aí eu posso remover aqui Com essa ferramenta Eu consigo remover esse traço Por que ele não está deixando? Porque ele não selecionou a ferramenta Se ela zarenta Aí Excluir o demarcador Beleza Então a gente tem aqui Mais ou menos um traço Aí Então está aqui Minha gota de chuva Eu vou colocar ela Bem no centro aqui Né Inclusive dá até para eu recortar Essa imagem Deixar ela menor Vou deixar mais ou menos assim E assim Né Quando eu faço isso Repare Ela fica Diferente Né Ela Dá para ver que Ele tem aqui Essa opçãozinha De blur Né Tipo de transparência Então a gente pode diminuir um pouquinho mais A transparência Algo assim Para deixar mais ou menos algo assim Aí essa camada preta Foi só para a gente visualizar Remove E vou salvar isso aqui Vou colocar Trabalho Deixa eu ver Documentos Ren Aqui Assets Ac Beleza Vamos criar uma pasta aqui Textures Ren Particula Aí Ok Já vai vir transparente Paulo Mas você salvou PSD Não tem problema Tá Salvar PSD Tá A gente vai criar um novo material Aqui Não apareceu aqui Eu vou dar um refresh Acho que eu coloquei Dentro Não tem problema Tem alguém acessando Tá Pera aí Vamos fechar o Photoshop Aí Vou arrastar para fora aqui Fica melhor Ok Aqui Eu vou criar uma nova pasta Chamada Materials Vamos colocar ela junto com o Textures Um minutinho Criar um novo Material Chamado Ren Esse material Galera Vamos colocar aqui em Particles E vamos tentar o Multiply Com o Multiply Vocês podem pegar agora a textura E arrastar para cá Está tudo branco Mas eu acho que vai dar para ver O que a gente quer Se não der A gente pode tentar usar Alpha Com o Grayscale Vamos ver Apply Vamos fazer o seguinte Vamos alterar aqui Para esse material aqui Rain Parece que o Multiply Não foi uma boa escolha Particles Aditivo Com o Aditivo Dá para a gente alterar ele aqui Numa boa Está com o Texture Vamos vir aqui em Adiência E tirar o Generate Meet Maps Aí pronto Ficou mais nítido na tela Vocês apertaram em Play Vai ter uma noção melhor da chuva Bom Ele está se movendo junto O que a gente vai precisar fazer É o seguinte Clicar aqui no Particle Está aqui local A gente vai colocar o Word Pronto Agora dá a impressão Que está chovendo No mundo Então fica mais ou menos assim A chuva Dá para a gente tentar alterar Essa imagem aqui Deixa eu dar dois cliques Ele vai abrir no Photoshop novamente Tudo questão de ajustes Tá galera Aí A gente pode tentar aumentar A área dela Para não ficar tão Deixar mais ou menos Aqui no meio Salvar Pronto Ficou mais fininha a chuva Pronto Ficou mais ou menos Algo assim É Já está dando a impressão Que é uma chuva Correto Bom Vamos fazer um segundo teste Que é o seguinte Ao invés de deixar aqui no render O material Eu vou pegar e adicionar o material No render da câmera Por que isso galera? Que talvez a gente tenha um efeito melhor Vamos adicionar o componente Se eu não me engano Está em Acho que era render mesmo Skybox Isso Render skybox É Talvez a gente tenha que criar O nosso próprio Skybox De chuva Pegar um skybox chuvoso Esse aqui Não está tão Bacana Por mais que eu altere As cores Ele sempre vai ficar O azul máximo Dele É esse Deixa eu ver Se tem um outro Aqui Esse aqui é bacana Galera Morguei É esse Tem esse aqui Overcast 2 Overcast 2 Aí No overcast 2 Como ele já é uma cor escura Basta a gente botar aqui Pronto Esse aqui é perfeito Para fazer a chuva Galera Overcast 2 E ambiente light A gente põe aqui Bem escuro Conjunto com fog Né A gente pode deixar Vocês podem usar Essa ferramenta aqui E pegar uma cor Mais ou menos aqui Pronto Vocês casam exatamente Com a cor do fundo Né Ficar algo Mais ou menos assim Com chuva Ok Outra coisa que dá Para vocês fazerem É a partícula De névoa Então eu adicionei Aqui os particles Tem esse dust Aqui Duststorm Você pode adicionar Aqui ao player Lembrando que Esse cara é bem pesado E ele está no sistema Antigo de partícula Ainda Vocês podem recriar Ele no sistema novo Basicamente como eu fiz Na chuva Então Aqui Vocês podem alterar Esse mínimo e máximo Emissão Para ficar mais leve Então se eu colocar aqui 10 e aqui 15 Para não ficar tão pesado Olha lá Então dá a impressão De uma chuva Mais violenta agora Na partícula Dá para vocês Tentarem alterar Ainda a cor Porque como ele está No material né Vamos ver que tipo de material Fica bacana aqui Particles Alpha Blender não Particles Multiply Multiply ele some por completo Aditivity Aditivity Soft Aí que ele ficou Particle Vertex List Blend Esse Vertex List Blend Ele deixa alterar a cor Tentar buscar Essa cor aqui É O negócio é deixar Mais branco assim também Vocês podem também Óbvio né Tentar alterar aqui Isso aqui Para Tentar fazer o seguinte Botar isso aqui Mais no meio Cortar Tudo questão de ajuste Como eu disse para vocês Galera Estou montando aqui Junto com vocês Então É óbvio que depois Vocês poderão aí Alterar O esquema de vocês Né Fazer assim Deixar um Risco bem branco Assim Vamos ver como é que fica Salvar É Vamos apertar play aqui Para ver como ficou Então tá aí ó Tá chovendo É Pode ser que tenha Ficado legal Pode ser que não Tudo bem Então É isso daqui No próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês Como a gente controlar Essa chuva Fazer com que Ele fique Saia chuva E saia sol No tempo que vocês quiserem Então vai dar um tempo Ele vai ficar Chuva Vai dar um tempo Ele vai ficar sol E é mais ou menos isso O esquema aqui Tá Se você tem alguma sugestão Deixe aí nos comentários Ou no fórum Ou lá mesmo Lá no grupo Vai ser muito bem-vindo A sua sugestão Espero que você tenha gostado Desse vídeo Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau